Não é a televisão, não é o jornal, não é porra nenhuma É só a democracia Ganha lá, eu te espero Ganha lá na próxima, porra Só isso Só Avise aí pra ele, porra Agora é isso E aí Go Bang Tá começando, vamos lá E daqui a pouco Bem-vindo Brasil Eu vinha na van hoje Que eu fui tocar em Santiago ontem Vim hoje e toquei ontem Pensando, eu digo Porra, eu acho que o Ben vai fazer um show tão bonito hoje E ela é bom Porra Yes, baby Go, go, Ben, go Ao lado da cama que existe entre nós Ao lado do escuro que se luta com a voz Ao lado da cama que existe entre nós Ao lado do escuro que se luta com a voz Chegou, Ben Você quer liken-o? é bom É bom É bom É bom prende É bom É bom É bom É bom Amém.